Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, dá só uma olhada nessas ofertas de smartphones da Semana do Consumidor Magalu. E sem enrolação, vamos para as ofertas. Smartphone Moto G20, 128GB, por apenas R$ 1.259,99 e até 5x de R$ 280. Smartphone LG K62+, 128GB, por apenas R$ 1.399 ou 10x de R$ 139,90. Samsung Galaxy A32, 128GB, por apenas R$ 1.349,99 ou 6x de R$ 249,99. Samsung Galaxy M52, 128GB, por apenas R$ 1.709,91 ou 10x de R$ 189,99. Samsung Galaxy A12, 64GB, por apenas R$ 999,99 ou 8x de R$ 124,28. Essas ofertas são das lojas Magazine Luiza. Compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, use o cupom de desconto da descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!